Fala galera, beleza? Meu nome é Vinicius e eu tô aqui pra mostrar pra vocês hoje essa novidade muito massa que chegou aqui pra gente Se liga galera, modelinho da Nike, Blazer, pra galera aí que acompanha a Nike, sabe que é um modelo bem clássico Só que esse aqui ele veio, galera, ele veio com algumas novidades, algumas atualizações, junto da ideia do skitista Green Tailor, né? Então, vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês qual a principal diferença, galera, nesse Blazer aqui Ele veio com a silhueta aqui das borrachas laterais do tênis um pouco mais alta, então ela causa essa biqueira aqui Então pra galera que curte de skate, é o tênis ideal, ele é inteiro de camurça, com a borracha um pouco mais alta Então pra galera que curte aí dar uns flips, ele demora muito mais pra gastar, então tem mais uma biqueira reforçada aqui, bem legal Qual a outra característica? Ele possui uma troca de cadarço, ele vem aqui também com elásticos na língua Então ele mantém o pé bem firme aí, pra galera que curte andar de skate Ou pra galera que vai usar de rolê também, prefere um tênis mais justinho, bem legal Eu achei muito diferenciada essa palminha da Nike, que eles costumam usar, né? Em alguns modelos que são da linha Zoom, né? Da parte de skate Então ela vem com essa plaquinha aqui também, que amortece bastante o calcanhar por causa do impacto E olha esse design, galera O Taylor ele inspirou bastante nos modelos dos anos 80 Tem até um skatista que se veste mais ou menos os caras da época Então é muito legal Se você ver aqui, a Silhouette lembra muito E o clássico solado vulcanizado, né? Pra galera de skate que curte aí andar Então ele é bem flexível e garante uma boa durabilidade, galera Soladão de borracha latex, então é muito forte Então aguenta aí os rolês na lixa Então pra você, galera, que quer adquirir um pra o seu rolê Ou pra você que quer aí colocar na lixa pra fritar mesmo É só entrar lá no site winierradical.com.br Garante o seu, qualquer dúvida manda aí pra gente inbox Onde seja E tamo junto Valeu!